Atenção senhoras e senhores do Conselho, aqui é Gramado Cada Vez Melhor, o canal que traz para você o melhor da Serra Gaúcha. Começamos com uma pequena acerração. Hoje é uma quinta-feira. Estamos chegando ao centro aqui de Gramado. Passamos a prefeitura agora. Gramado Cada Vez Melhor, não esqueça de dar o like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos, ajude o canal a crescer. Acione o sininho para receber as notificações de vídeos quando estiver saindo, novos vídeos. Vagos, Joaquina, Rita, Via. Gramado. Minha, 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 Min Lá no fundo fica a Secretaria de Cultura do município. Estamos aqui no bairro Planalto. Vamos dar uma olhada como é que está o Lago Negro de Gramado. Estamos aqui no bairro Planalto. Estamos aqui no bairro Planalto. Seja no bairro Planalto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.